Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do Sturtlilo Johnny convida a Dez essa já virou hino Norte daqui só que mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viajei marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve pessoal rapaziada Johnny me se pega gostando do bagulho Tô mandando aqui pra tropa 15 minutos de rimas engraçadas Pra dar replay Tá só no canal LH flowzada Tô ligado esse canal aqui Marcha Eu tô falando E o peito vaginal da tua irmã é com o cavalo relixando Então tá bom Eu vou reparar Ele falou de cavalo e eu vou lembrar Tua irmã não é major Tua irmã não é 60k Sabe que agora o Michel é de guia Tua irmã é uma batia Com ela foi só droga Rock e putaria Rock e putaria Mas você sabe Quem você vai tomar no cu Eu tava comendo a sua irmã Ela falando Não gosta mais da que eu tô Ha! 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 Fica muito esses caras aí. Caralho. Pode chamar de Rugal. Escolhi três personagens pra comer tua irmã na maquineia. Aí sabe qual é? Não tem reprove. Tu e irmã e o chico me aplica igual no K99. Mara com o K99, vou falar pra tu. Porque ele é sapatão e botou o bração no teu cu. Aí! Eu esperei ela sentar. Eu fiz igual o Léo, vou gozar. Mas pra prestar atenção, que o Fael rima da Norte Azul. Menor bom que eu falar um bagulho pra você. Vai tomar no cu. Sabe que eu chego tranquilo? Ei, meu irmão, quem que nós vai comer da família dele? Fica tranquilo, Fael. Rimo até Mr. Bang. E se sua mãe não quiser, fala pra ele, Maria, quem vai rodar? Sua irmã. Ei! 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 Então presta atenção, que eu vi lá do Catarina. Cê come minha irmã e minha mãe. Quem nós vai comer? Sua prima. Ei! 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 Eu descobri que tô adotado. A casa não cai. Ei! Quem saiu pra comprar cigarro? Seu pai. Ei! O Fael quer vir me gastar. Ei! Esse bagulho do camelô. Como é que você descobriu que eu sou adotado? A sua irmã que te falou? Ei! Tô ligado, parceiro. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Esse é o Fael. Pra quem que ele tá dando um cozinho? Já voeu? Ei! 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 Olha o outro velho lá. Ele combinando. Ele combinando a rima. Ele combinando a rima com o parceiro. O parceiro chegou. Fala. Fala. Fala aí. Você quer que eu fale? Ela falou. Fala não sei o que. Já é. Já é. Dá uma vez, mano. Ele tá combinando a rima. O bagulho é no freestyle, rapaz. Você tem que perguntar o bagulho. Na determinação simples pra alguém que sabe rimar o básico. Que a pessoa vai saber qual é o raciocínio do bagulho. Vai acertar a palavra. Não é pra combinar o bagulho. Não. Essa era decorada. Sem dente decorador do caralho. É. O pai que se derramou na maquinada era do gelo. Bagulho tá doido. Olha só. É um conflito. Ele olhou a máquina do gelo e falou. Urso fala comigo. O teu pai panca. Parito é moleque. Na era do gelo. O teu pai vive na era da net. Só cheira. Tranquilão. O teu pai panca no feijão. Panca no feijão. Na moral não proceder. Não fala de feijão. Não é coisa que cê tem pra comer. Eu não deixo pra depois. Falta feijão, assuta e arroz. Ah. Pra mim cê tá fudido. Feijão na sua casa é foto do teu irmão recém-nascido. Meu Deus. Evita a fadiga. Já diz velho ditado. Quem não rima arruma briga. Fala pro seu amiguinho. Que do nada começou a xingar o meu parceirinho. Então cê tá ligado que eu faça e ia ver. Cê tá aqui tão pronta. Você que eu some pra resolver. Mas a batalha é comigo. A batalha não é com um amigo. Calma ou não fala na vez. Que rima com outro indivíduo. Cê tá me encarando. Cê tá querendo grata. Então vamos fazer assim. Olha pra quem te comeu e disfarça. Não é com um amigo! Ele é bem hum 유 ch%! Ele já está ligado. Mas eu aqui faço um clichê. Só que agora eu elevo o clima. Olha pra quem te comeu e disfarça não. Olha pra quem te comeu e manda rima. Nem falou que alemã também cê. Porque ele não pode responder. Se é clichê é porque eles sempre tão dizendo. Então quer dizer que não é só eu que to comendo. Seu pai gerou o pó do salgueiro e nunca mais voltou Eu moro na estrada da você, teu pai compra pó e cheira com você Avião sem brasa, você não tem casa e não tem nada pra comer Essa batalha é muito boa, é bom e fácil de decorar a rima, essa batalha é muito boa Aqui na disciplina você tava na seita e o cachorro mijou em cima Mas era só mais um cli, é que a estrela não brilha, teu pai pra comprar dois pó Vendeu toda tua mobília, eu sou tranquilão Teu pai chega a duas horas, assim com dois mó olhão E se quiser falar de amor, fale com o Marcinho Tormente dá o cu, pra ganhar o dinheirinho Eu vou no sapatinho, você come viado e fala... Aqui joga no tiquinho, aaaah, essa batalha é muito boa O celular pra não pegar dois animais do pareio, enfim, pra gente fazer uma genética Ninguém entendeu o que você falou, é só um punk, você tá de gracinha Olha pra parar na joga, parece um bicha de rapinha Se você gostaninha, ele vai pegar a linha, e a culpada é minha Você também travou, mas você foi inteligente Porque com o lingo atropessou em todos os seus dentes O 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 Don't you fight, don't you hide, don't you hate Quem comeu sua mãe foi o Jean do JT Tá ligado, meu parceiro? Vai ser creda, vai ser uma malagueta Vai ser uma punheta E depois comeu meu pai A essência é meu prazer, cara Calma! Fui falar, mano, cê não cai Belezinho, comeu já a vez do samurai O bagulho é louco, mano, eu vou além Dois anos se passaram e tu ainda não comeu ninguém Quando eu não vou comer, ninguém Meu verso é temporal Cê comeu minha ex, eu comendo, só atual Eu não sei comprar, mas eu jogo no Barcelona Cê morreu igual pelea, mas cê cheira igual maratona Oh, 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 oh Puta que pariu Aqui no Procd Eu cheiro com meu dinheiro Tenho mais do que você Na moral, parceiro Não se iluda Cê comeu minha mulher, eu duvido Pô, caral, não é maluca E meu pai que olhou pra tocar O bagulho é muito sério Com quem joga do circo Puta que pariu Olha só no teu sossego Falou de sinuca A bolinha no teu rego É foda, meu parceiro Na moral Ele senta na bolinha E adora chupa pau Peque A bolinha no teu rego O churrasco da tua família Geral sabe que só tinha linguiça E se teu pai tivesse aqui No final ia ter calafrio Ele só comia linguiça no churrasco Quando mordia o pau do teu tio Tá ligado, meu parceiro, o que eu faço? Você é feio e muito esquisito Churrasco na sua casa não tinha carne Seu pai tinha que fritar o palito Você só comia o palito Tá ligado? Pega a visão Churrasco na sua casa Era com o que tinha na telha Ele roubava a grade do bueiro Pra poder fazer de grelha É minha vez, vou continuar no assunto de quentinha Ele divide em 15 vezes Uma é quente, o resto é fria Escuta, não arrepio As outras 14 vezes que ele vai comer É igual vingança É um prato sangue frio Tá ligado? Sabe que esse é o papo Ostentação aonde você mora É ter um grão de arroz no prato Tá ligado, meu mano? Tu é mongol Quentinha aonde você mora É seu pai capinando no sol Seu maldito Seu maldito Você não é periferia Isso você vai falar, ó Blade de Caxias Ele lembrou quando eu lancei o Nas Pistas Tirou o Fatality, Blade de Caxias Só que eu faço no improvisado Faz assim Drogado Ele só faz Na moral Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Responde aqui pra mim Tu fazia cintinha O super noiadinho Vai tomar no meio do seu cozinho Que que é, ó Pancadão de manguinhos Chegando na moral Eu vou te matar Nesse instrumental Alguém fala Chip datinho Seu pai fala Caralho Pode cinquim Tô geninho Só que é Eu te matando no sapatinho Você não vale nada Você não representa Sua quebrada Schuller Você é falso Vai tomar no cu Pra você ficar famando Que lá igual te importou De Porto até hoje é meu irmão Não abandonei ninguém É outra rima minha É outra rima minha moita Tá tudo bem Para de reclamar Essa sua luta Júnior filha da puta Júnior filha da puta Boa Pula bota maluca Tá usando peruta Você é marana e puta Bota você na boca do cachorro E fala que ela então Boa bururuca Tua avó tá maluca Tua avó tá maluca Tua avó tá maluca Tá saindo com o Novi Pra poder comprar uma peruca Tua avó tá maluca Tá na minha garupa Não tem dente não na boca Ela só almoça a Jujuca Ela almoça a Jujuca É Carol de Nicaro É Carol de Nicarói Mas quando o maçã te come Eu sei que no hospital Na real eu vou falar Eu tô te falando é porque Eu ia completar É pra falar o Laero 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 Tá me machucando Calma Pera Eu falo pra tudo O jeito que tu falou que tá machucando Não tem fiar a banana dentro do seu fruto Pera que eu sou mais ligeiro Não foi só a banana Enfiar o hortifruti inteiro Vacilou Malagueta Pediu pra tomar Ele tava sem borracha A caneta escura Mas foi essa desgraça Mas foi essa desgraça Quando o maçã desenhou Calma filho é quatro parça Tá ligado aí falou Andou rap aqui na praça Que merda eu acho só tu não viu Tá confundindo a batalha com o The Voice Brasil Do improvisado E lá ninguém virou a cadeira Que tu canta desafinado Ridículo Fraco Ele é ruim Até de improvisado Quando Deus te desenhou Ele tava cagando É igualzinho a tu rimando Eu sou pique doutor frites Aí ó criança Hoje né The Voice Kids Ah desse jeito que eu falo no proceder Olha eu virando a cadeira pra você Vou voo 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 Tá ligado que tu treme Primeiro carro que seu pai andou foi a viatura da PM Quando ele foi preso Ainda falou que tinha o direito No improvisado Falou pro cana eu tenho o mesmo direito Cana eu tenho o direito de ficar calado Você falou que queria treinar o UFC Aí seu pai fechou a mão e começou a te bater Meu pai primeira vez andou, foi de rolê no carro da PM Primeira vez que tu usou um transporte público foi CPTM E eu falo na calminha, tava no CPTM, ficou pancadão e pulou na linha Aí o trem tava vindo, seu burro, aí geral fala, sai daí aí Ele tá me vendo, ele não é maluco? Achando que é brabo, isso é onda de pancada Foi assim que seu pai morreu, o trem tava vindo e ele falou, deixa vir que o trem sou eu Tá ligado que sua casa caiu, Cosme e Damião, seu pai ganhou bala, mas foi de fuzil Que ideia louca, isso foi o que aconteceu com teu pai quando foi na boca Teu pai foi na boca e foi espancado, já falei pra ele que eles não vendem fiados Que eles não vendem fiados Que foi na boca, acho que ela falou, sai fora, nós não vendemos pra viado Brincadeira Mas é besteira É só besteira, não levei a mal É só zoeira, pra dar risada legal Porque se o papo for sério, escuta a minha dica Aqui é só zoeira, no papo sério, hashtag contra a homofobia Sabe que esse é o freestyle, seu pai é anão igual a mini peca do Clash Royale Eu sou sincero, peguei sua tia sem braço e sem perna, mandei ela ficar de zero É um absurdo É um absurdo Meu Deus do céu Caraca, meu Deus Que isso, mano E aí, às vezes eu vi essas rimas assim, eu lembro que eu falava quando era mais novo lá no tanque Mano, nós não tem senso não, né galera Que isso, nós é muito sem limite, essas coisas aí Meu Deus Nossa Senhora Tá maluco, parceiro Caralho Rapaziada, o bagulho é o seguinte, ó Não leva em pro coração O bagulho é gastação, entendeu? A brincadeira Todo mundo que assiste batalha Que é fã desses MCs específicos Sabe que o irmão brinca, gastação Nada que o irmão não fala, tá ligado? É do coração Os caras só tá falando Pra ser engraçado, entendeu? Entendeu, parceiro? Não leva pro coração Não tentem derrubar os caras, não Cancelar os amigos, não Só brincadeira Caralho, parceiro Que isso? E o bom dessa parte aqui, desse final aqui É que o público é o melhor, mano É, o público Tem o Mikezinho Tem o AJ Tem o Alvarenga Tem o Bob Mano, mas pessoal Muito fácil de você fazer rir Aí tem os caras ainda pra batalha O Chulia vs o Pequê Aí não tem como, pai Aí é a batalha da miséria Aí é só putaria Pederastia E... Cê é louco Muito bom, muito bom A companhia é muito boa Muito boa Muita rima engraçada Muita rima boa Papo reto Malaguita Fael AJ Até eu apareceu No caso Muita rima boa também Várias rima da hora Te falo Pequê Nego Drama Pelé Samurai Caralho da hora mesmo Moita Júlia Júlia É de falo Cobelete ficou foda Tropa Sem neurose Caralho Não achei que acordar Meu domingo Rindo desse jeito não Pô, é de falo Caralho Esse moleque É muito perturbado Tchau Céu Rapaziada Veja o Cobelete Veja o que você achava Tão muito misturado Faz Deus nas crianças Bom domingo pra nós E aqueles pics Cê está ligado Até aí